Oi, tudo bem meus amores? Espero que sim! Comigo está ótimo, graças a Deus! Gente, hoje eu vou trazer um vídeo para o canal, tá pessoal? Vai ser um vídeo de receita. Vou fazer um bolo aqui de três, ó, três ingredientes, bolo bem econômico mesmo. E vocês vão gostar dessa receita, né? Então se vocês gostar, aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal, tá bom? E bora para os ingredientes! E lembrando, meus amores, que esse barulho é a panela de pressão, tá bom? Então estou aqui com essa, com esse recipiente, né? Para nós mexer aqui a massa do bolo. Ó, aqui tem três gemas, tá? Por que está assim? Porque eu tirei a pele, tá? Aquela pele que dá o cheiro forte no ovo, então eu tirei, tá? Tirei porque ela está assim. Aqui tem as claras, né? Tá dividido, porque aqui a gente vai bater na batedeira, tá? Vamos bater essa clara aqui em neve. Aqui tem uma caixinha de leite condensado, 395 gramas de leite condensado e duas xícaras de 200 ml de maisena, tá? E aqui está a minha batedeira, que eu vou bater a clara agora. Então já vou colocar aqui a clara. Aí vou bater ali, tá pessoal? Então já vou bater a clara. Aí pessoal, agora eu coloco a gema, a de gema. E agora o leite condensado. E agora eu vou bater a clara. E agora eu vou bater a clara. E agora eu vou bater a clara. costurei bem agora eu venho com aqui tem duas xícaras de maisena, tá? coloco um pouco agora pessoal, ó, eu venho com a clara, tá? batida em neve aí vou colocando aqui aos poucos coloco um pouco vamos misturando de leve, tá gente? ó, fila, tá gente? ó, fila, tá gente? ó, fila, tá gente? Lembrando, gente, que o meu forno já tá aquecido ali, tá? É a lenha, já está bem aquecido mesmo. Ó, como já tá ficando a massa, gente, ó, lindo. Vamos vir agora com o restinho aqui da clara. Não precisa colocar fermento, nem açúcar, nem leite, tá? Porque já tem o leite condensado. Ó, gente, olha pra essa massa. Gente... Não mexe com força não, pessoal, mexe bem, só mesmo pra misturar. Gente, olha essa massa. Olha, linda. Aí, pessoal, já tô aqui com a forma, ó. Ela tá untada e esfarinhada com margarina e farinha de trigo. Vamos colocar aqui a massa, ó, o forno já aquecido. Olha que coisa linda, gente. Linda, linda mesmo a massa. E aí... E aí... Ó Agora eu vou levar ali pra o forno a lenha, tá? Já tá bem quente o forno, tá bom? Vou colocar aqui no forno, gente, que tá quente já, ó Vou colocar nessa parte aqui de baixo Pronto, aí vou acender, ó, minhas panelas Já estou aqui com elas no fogo Aí vou aquecer mais, vou colocar mais lenha aqui no fogo Pra aquecer mais ainda o forno Ó, pessoal, olha o bolo Tá lindo, gente, ó, como ele cresce Fogo na economia, gente Fogão a lenha E bolo de três ingredientes, ó Pessoal, ó Trinta e cinco minutos Lá no forno a lenha, olha Eu vou desenformar aqui, né, pra vocês verem Olha, gente, que lindo Cresce bastante, pessoal, ó Pra quem não sabe queimar Gente, olha Três ingredientes, como vocês viram, pessoal E olha a belezura do bolo Nossa, gente Bem econômico mesmo, né Vou tirar um pedaço aqui pra vocês verem, tá? Como ficou bem fofinho Vou botar aqui um pedacinho pra vocês verem, gente Como tá fofinho, olha Meu Deus do céu Gente Olha pra isso, gente Olha Menina, olha Olha Meu Deus Gente do céu Então, pessoal, faz aí Ó Tá me dando água na boca Hum Ó Gente Parece que a gente tá comendo esse quilo Esse quilo gigante Gente, olha Olha pra isso Então faz que você não vai se arrepender, tá, pessoal? Ó Deus abençoe todos e até o próximo vídeo Tá me dando água na boca Tá me dando água na boca Tá me dando água na boca